Fala família, e aí tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui hoje, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo do carro Deixa muito like aí pra gente, comenta aí embaixo, deixa o seu registro aí que você passou por aí, comenta qualquer coisa aí Pode ser construtivo pra gente tá melhorando e é isso galera Hoje a Larinha vai experimentar um sorvete de melancia, vamos ver Neném, mamãe vai pegar, tá? Pega o babador Vamos pegar o babador Melancia pra neguinha Não, fala aqui pra quente E aí E aí E aí E aí E aí Não tem que ir de mão de barulho. Deixa eu sair de barulho. Opa! A verdade tem dois, né? Algumas frutas só assim pra ela comer, galera. Melancia mesmo, mas ela não gosta. Deixa eu pôr essa aí, mãe, de melancia. Deixa eu pôr essa aqui, derrete. Agora a gente tá chegando na fase de brincar. Tá quente? Tá zelado, filho. Ele tá gelado, ele não tá quente. Tá gelado. Desculpa. Dá, dá, dá. Então não, manda beijo aqui. Manda beijo. 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 Vamos lá. Estou querendo comer chocolate aqui, galera. Minha mãe não quer me dar, galera. Minha mãe não quer me dar. Vamos, mãe. Deixa de miséria. Dá chocolate aí. Eu já comi iogurte de morango, mamãe. Libera aí, mãe. Tá bom. Neném? Libera aí, mãe, esse chocolate, mãe. Libera esse chocolate, mãe, por favor. Meninas, a bola caiu aqui no meu quintal. Já era, hein, meninas? Pegou a sua bola, filho. Olha aí. Eu vou pegar a bola dessas meninas aí, mãe. Eu vou pegar a bola, mãe. Eu vou pegar a bola dessas meninas aí, mãe. Já é, eu vou pegar, mãe. Estão correndo de você? Ô, pai, pegaram a bola minha aí, pai. Pegaram a bola, pai. É, mãe, não ia devolver, não, mãe. É, nem devolver não pro neném, mãe. Mas devolver, vai. Vai, galera. Vamos dar uma voltinha aí. Fazer um vídeo aí. Colocar umas coisas legais no vídeo. Vamos passar na quitanda ali, ver o que tem na quitanda lá. Aqui no Japão não tem muita quitanda, galera. Igual aí tem no Brasil, sabe? Tem quitanda aqui. Não tem muito, né, pai? Ah, só um... É bem pouquinho, né? Bem pouquinho ali. Mostrar pra vocês um pouquinho da quitanda aqui do Japão. Beleza? Depois nós vamos no rio, dar uma volta lá no riozinho. E não sei. Quem sabe fazer um piquenique lá agora? O papai não quis tomar o bolo lá com doce de leite que eu fiz lá. Vocês viram aí? Nossa, eu tomei um susto. A lata de leite condensada eu abri quente. Aí ela... Nossa, eu tomei um susto assim, bicho. Queria ver, todo mundo fala que é perigoso abrir quente. Não sei o que, não sei o problema. Mas, nossa, tomar o leite condensado, o doce de leite quente é muito bom, é gostoso. Você já tomou, amor? Quente? Quente, não lembro, não. É, doce de leite quente? Não lembro, eu acho que não. Não, né? Nossa, muito gostoso, quentinho. Eu to de barriga. Eu fiquei meio, depois com a barriga meio assim, tipo, hum, não querendo. Mas, a lata verde. Fiquei meio com a barriga meio ruim, assim, mas depois já passou. Tá. Então, bora aí. Acompanha aí que a gente vai entrar no mato agora. Nossa, mano, olha que medo. Nossa, olha que medo, velho. Nossa. Nossa, maior que dá pra pular de bungee jumping, hein. Olha isso. Caraca, mano, olha. Nossa, velho, que medo. Nossa, que medo, mano. Essa é muito alta, hein. Nossa. Nossa, velho, que medo. Nossa, velho, que medo. Música Olha o nosso drone, olha o nosso drone Nossa, é alto hein galera, dá um medo hein, dá pra pular de bungee jump aí hein, dá não véi? Ah, dá Nossa, mó medo mano, você é doido, deixa eu ver Aí galera, já estamos aqui na parada já, o arroz aqui é mais barato ó, 2.200 arroz aqui galera ó, deixa eu ver a quantidade Ó pai, grão inteiro ainda hein, ó Grão inteiro, 2.200 ó, isso aqui também ó 10 quilos aí, eu não conheço as marcas de arroz, vocês que conhecem Eu acho que tá mais barato Arroz e tem aqui ó, as paradinhas aqui ó, repolho, brinjela galera, olha o tamanho do sacão da cenoura Tudo isso daqui de cenoura por 780 ienes ó, tudo isso galera, quantos quilos deve ter aqui? Ó, vocês estão vendo aí? 780 ienes, esse sacão de brinjela aqui ó, quanto? Eu não sei se eu tô entendendo certo, mas acho que é 2 quilos de brinjela Não tô entendendo certo, eu não tô entendendo certo, 580? 980? Eu não tô entendendo Ó, um sacão de pepino galera, isso aqui ó Por 680 ienes Eu acho barato Pra quem come bastante, tem restaurante, essas paradas aqui é bom hein Melão mano, 298 melão Deixa eu pegar um pra Laís hein Quanto que tá a melancia? Melancia tá cara Melancia tá cara, 1980 Tem muita coisa, vou virar a câmera pra frente pra vocês verem aí E eu não vou poder filmar lá dentro e ficar falando, então só vou deixar as imagens, beleza? Olha, racuém cara, olha o tanto de batata mano Pra fazer aquelas Ô monge, você gosta daquelas batatinhas que fica de molho? Olha aqui pra fazer Vou pegar um, o que você acha? Vou pegar um aí, cozinha bastante Conserva ele Esse é lá na internet, vamos fazer Vou pegar um aqui depois Gostoso Eu não sei fazer cenoura, olha, cenoura, 69, amor Nossa pai, vou fazer a compra aqui agora Isso aqui é alho, ou é cebola, cebola, eu conservo Gengibre, gengibre, 198, tudo isso de gengibre Gosto da manchinha É fácil galera Nossa, racuinho mano Isso aqui é tudo conserva galera, olha, tudo conserva, japonês adora coisa em conserva Olha, pudim de manga Vou pegar um melão pra Laísa Olha, esses daqui são 100B E aí galera do Japão, o que vocês acharam daquitandinha dos preços aí? É baratinho, achei barato hein Eu já tinha vindo aí, mas faz muito tempo, então fica perto de casa Só que fica um pouquinho afastado da cidade, tá galera? É bem interiorzão Eu acho que deve ser tudo orgânico, não deve ser, sabe, deve ser de produtores pequenos aqui pra vender por esse preço Deve ser tipo... Ah, com certeza Tipo dos velhinhos que plantam aqui nos bairros, então acho que não deve ter bastante agrotóxico não hein galera Eu achei os preços bem baratinhos, você viu o pacote de cenoura? 68 ienes É tudo mais em conta Tudo mais em conta galera Uma caixona de tomate 980 4 tomates rakuen é tipo 1 dólar Tinha bastante coisa com menos de 1 dólar galera Tipo coisa que eu compro no mercado eu pago um pouquinho mais caro E na verdura também eu pago um pouquinho mais caro Tinha pé de alface por 1 dólar Vou começar a vir aí fazer compra aí Minha próxima compra então eu vou fazer aí E aí vocês dão a nota de vocês aí de diferença aí Beleza? Pessoal quer assistir um desenho aí? Chegamos aqui na paradinha aqui Tem ninguém né galera, porque a gente só sai de casa à noite Acho que nós é vampiro Nós é vampiro, 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 mamãe Nós é vampiro, mamãe é vampiro Olha o seu biscoito Olha o biscoito E aí E aí . 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 Porque aqui não dá pra andar, né, o destino aqui. Trouxemos umas coisas para o nosso piquenique. Comprou umas paradinhas aí, ó. Esse salgadinho aqui é de lagosta. Você vai tomar café do papai? Esse aqui é de camarão com nori, folhas de nori, é novo. Vou experimentar agora. E essa aqui é a batata do papai. O papai vai comer batata com café. O papai é cor-de-rosa, galera, ó. Senta pra você comer? O papai é bem amarelo, né, papai? Não sei. O papai é bem amarelo, mais amarelo a batata. Fica assim, tá? Fica assim, tá? E o meu... No meu tem cheiro de camarão. E é verdinho, ó. Com nori. Gostou, olha a batata. Não? Hum. Dei saudade. Suco de acerola. Água. E você, papai? Cafézinho, galera. Papai que não pode faltar. Cane chips. Vamos experimentar o da Lala. O da Lala é meio doce com salgado, né? É. Não é muito bom, não, o seu. O seu não é muito bom, não, Lala. Mas é gostoso. Porque é pra criança, né? Então é mais suave. Mais suave, né? Nave da mamãe já é extravagância. Tem sal pra caramba. Vai lá, um de cada vez. Sem bagunçar. Ele é mais salgadinho do que o outro. Que é só camarão, viu, galera? Gostou? Não, não. Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?